Oi gente, tudo bom com vocês então? Oi gente, você está no canal VDC E bom, no vídeo de hoje, como vocês já estão vendo no título Deixa antes eu explicar rapidinho Eu postei um vídeo aí, umas semanas atrás Que é, o título é assim, agora com vocês Pedindo pra que vocês mandassem desafios em formato de vlog pra gente fazer, né? Exatamente Então, a maioria dos comentários foi Passem a noite no carro Mas nós não temos carro É, não tem carro Nós não temos carro Você quer pegar seu carro emprestado? É, a gente vai pegar o carro da minha irmã emprestado depois E faz o vídeo passando a noite, tá? Enfim, aí muita gente pediu E o segundo mais pedido foi pra dormir no terraço ou no banheiro Então, hoje a gente vai fazer o quadro novo Desafio VDC Que o primeiro foi Dormindo na Cozinha Então, o segundo vídeo desse quadro que a gente inventou aqui no canal É Dormindo no Banheiro Dormindo no Banheiro Desafio de hoje é Dormindo no Banheiro Hoje o problema vai ser um sacrifício daqueles Porque amanhã eu trabalho Vai ser tenso Aí a gente vai fazer o seguinte Eu vou dormir no box E a Paola vai dormir nesse pedacinho aqui Porque a gente não cabe nós dois juntos Nossa casa tem dois banheiros Mas a graça é dormir os dois no mesmo banheiro Até porque o outro, então é menor É, o outro é um cubículo ainda O outro é pra visita Então, chega pra cá Ó Eu vou dormir lá no box Eu vou dormir aqui E ela vai dormir aqui E o Lua vai dormir Lua ali E a gente vai tentar Vamos fazer o mesmo esquema lá do vídeo da cozinha Pra quem não viu, tá aqui no card A gente vai passando a noite Vai filmando pra vocês A hora passando E provavelmente Eu vou estar dormindo Porque amanhã eu trabalho É Então a Paola, como sempre Ela dormiu mais cedo Mas como ela tem que levantar muito cedo pra trabalhar Seis horas pra levantar A gente filma quando ela tiver A gente vai ver no decorrer da noite Eu acordo seis horas pra trabalhar Mas como a gente tá gravando Eu vou acordar às cinco e meia Pra eu não chegar atrasada no trabalho Pra mostrar pra vocês O dia amanhecendo Pra vocês verem que realmente A gente passou Fez um vídeo na moral Então é isso Se você é novo aqui Achou esse vídeo do nada aí no YouTube Falou Caraca, dormindo no banheiro Nós somos o Vida de Casal Esse canal aqui não é de fazer essas doidezas A gente começou com essas balunças hoje Mostra a minha blusinha Eu tô explicando o troço Que é mostrar a blusa Mostra, mostra A minha é muito mais bonita Mais pra trás Mais pra trás Ó, gente É da Minnie Posso continuar agora a apresentação? Nós somos o VDC O nosso canal A gente filma o nosso dia a dia Com nossos amigos Nossos familiares Tem 240 episódios aí A gente já faz vídeo há uns três anos E isso é pra você que chegou novo aqui Pros fãs da Alegria já Tamo junto é nóis E vamos pro vídeo Agora a gente vai fazer o seguinte Eu peguei um pano de chão lá fora Pra secar Porque o box tá todo molhado Porque eu tomei banho agora Então eu vou secar ali E eu vou dormir Eu vou dormir Eu vou tomar banho no outro banheiro Pra não molhar ali Isso, a gente vai começar a arrumar as coisas aqui E gravar pra vocês Bora pro vídeo Chega de falar Cara, quando era pra se fazer isso? Todo mundo já fez isso ou faz? Galera, a gente Gente, a gente botou o ventilador Pra secar o chão ali Pra gente forrar Eu passei um pano de chão Mas ainda ficou meio úmido Aí a gente botou o vento pra secar Esse ventilador é muito bom Agora a gente vai forrar as coisas ali São, eu nem falei a hora pra vocês É que dá pra você não se queimar Para de bobeira Ainda são Nove e vinte e dois da noite Mas a gente já vai preparar as coisas O que foi, garoto? Pô, isso é coisa de homem Calma, eu tô filmando E você não filma? Isso é coisa de homem Foi ótimo Agora a gente vai botar as coisas ali Forrar Forrar aqui pra Paula deitar E eu vou passar mais perrengue Dormindo dentro do box Aí você me pergunta Luan, Paola Pra que que vocês estão fazendo isso? Parar o entretenimento de vocês? Pra diversificar um pouco o canal Fazer umas coisas malucas assim também Pra não ficar só nos nossos resumos Tá ligado? Então a gente fez esse quadro aí E já podem mandar coisas pra gente fazer Tipo, ah, durmam amarrados Ou então, vão mandando ideias aí pra gente fazer Mas sempre assim nesse formato de vlog, entendeu? Pra não perder muito o clima do canal Que é vlog O que que foi? Cadê ele? Tá aqui Ah, ele tá dono de alguma coisa Pra quem não conhece, esse aqui é o Kiko Nosso cachorro Que fica dono de tudo Então nesse momento ele deve estar dono do meu óculos Olha lá Ele nunca viu a cama levantada Nunca viu a cama levantada assim, neninho? Aí tá estranho, tá estranhando, né, brother? Ah, cadê o lençol? A gente vai pegar um lençol Mais tranquilo de forrar ali dentro Mas sabe que vai dormir mesmo É, eu vou dormindo duro Pelo bem do vídeo Bom, vamos arrumar as coisas aqui E é isso Ah! Música 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 Vem, filho, Mimí, vem Vem cá, Mimí no banheiro Galera, olha o que a gente botou, mano A gente botou até luzinha de balada dentro do banheiro Olha isso, cara Olha isso Que chique Balada no banheiro O que que você acha disso, cara? Dessa loucura Dessa loucura Dessa loucura Afinal, quem nunca quis dormir no banheiro, né? Caraca, o senhor é do que quer entrar nesse box Agora você tá podendo Deixa eu ligar a luz Pronto, melhor Ainda bem que o nosso banheiro é vindo Olha a cena, velho Quando você achou que ia ver isso na sua vida Ai, Mimí Que loucura aqui Que povo dormindo no banheiro, cara Eu vou dormir aqui igual maluco Viu, se um dia a gente tiver obra na nossa casa A gente pode dormir no banheiro Pode crer Tá confortável aí? Não Ah, tá sim Aí tá mais macio que aqui Aqui tá durão Aqui Não, tá estranhando Gente, ó São São dez e cinco ainda Eu botei você pra deitar aqui Porque eu quero te bater aqui Se você deitasse pra lá O braço não ia bater com você Então, são dez e cinco ainda E a Paula já tá deitando Você também vai deitar Você vai dormir cedo hoje É Ih, o que que tá dando no celular? Gente, então Tô aqui na balada do banheiro Ó, banheiro de balada É porque eu acho que Tem que ter sempre uma luzinha É, porque Porque dormir em um lugar diferente Não é confortável Então Tipo assim Quando a gente dorme na cozinha A gente botou aquelas luzinhas Aí hoje a gente botou a laça a luz aqui Porque dá tipo uma relaxada E fica bonito no vídeo também Ih, é um maluco Para Ó o doido Querendo pegar o celular Que tá em cima do vaso Aí, o que que a gente vai fazer? Tá doido, tá doido Tá doido Aí, o que que a gente vai fazer, gente? É São dez e cinco ainda Hoje eu acordei muito cedo também Que eu fui fazer um Fui no oftalmologista Fiz exame Paola também? Paola também Paola também não E a Paola tá deitada logo agora Porque amanhã ela trabalha cedo, né? Então Eu não tô com vontade de dormir agora Porque tá muito cedo Mas aos poucos eu vou filmando aí Daqui a pouco Você vai ficar dentro do banheiro Daqui a pouco a Paola vai apagar Aí eu filmo pra vocês Será que é o mais legal disso, gente? O que? Porque o mano não fica sem televisão E quando a gente dorme num lugar desinusitado Ele é obrigado a ficar sem Mas e o celular? Mas o seu lance tá gravando Não, mas aí quando eu parar de gravar Eu fico vendo vídeo no celular Na hora vai acabar a bateria Ué, eu carrego E eu carrego Aonde? Isso aí dentro tem carregador? Não vai acabar a bateria A bateria tá cheia Aí dentro tem carregador? Aqui dentro não Então, você tem que se limitar ao seu cantinho Esse que é o desafio Cara, o problema Tá gravando Tá gravando sim O problema Cara, o Kiko tá estranhando muito isso O problema Ai, meu Deus Olha isso, velho O problema é eu me esticar aqui dentro desse box Que não dá pra se esticar dentro desse box Não Não vai ficar assim Eu vou ter que dormir tipo encolhidinho Deixa eu filmar minha perna pra vocês verem Peraí Ó, gente, ó Não dá pra esticar Então tem que ficar assim, velho Olha o chuveiro ali Imagina se do nada Dá um troço louco E começa a cair água ali Que isso que vocês estão fazendo aí, gente? Lameu teu nariz, cara Vocês são de beijos, nininho Conta pras pessoas o que o ninho faz Quando a gente tá chorando Ele lambe a nossa... A luz tá muito forte dentro do seu olho Fala Ele lambe as nossas labirinhas Não, e ele lambe dentro do nariz É Né, Kiko? Você lambe dentro do nariz Olha lá Ele gosta de tirar a melhaca da gente Vai, amor Não é nada disso É maneiro carinhoso Eu sei Eu sei, ele vai lambendo, vai lambendo, vai lambendo Ai... Kiko, deita um pouquinho aqui comigo também Tô com ciúme, cara Apesar que aqui não tem muito espaço, né? Ele finalmente está muito cuidadinho comigo Muito, ninho É mesmo Ontem Ontem você abandonou ele o dia todo Ele não quis ficar com ele Pode crer Olha lá onde ele tá comigo Nossa, velho Olha ali, olha lá A balada rolando Cara, que maneiro Que viagem Firmar o teto Gente Muito bonito Cara, ele tá achando Doi loucura total Ah, então, gente Ih, caiu um pingo aqui de água no meu pé Sério? Sério Deixa eu filmar Dá pra ver? Lógico Dá pra ver? Ah, nada, assim Não tá vendo Caraca Chuveiro, chuveiro Começa a cair Olha, ele vai pegar teu óculos Caraca, ele já veio na boa Já ia pegar o óculos mesmo Kiko, o que você tá achando disso, moleque? Vou pegar esse óculos Não, calma aí Vou botar no rosto aqui a pouco Bota pra trás Bota aqui Ele não quer ficar comendo Ai, tá pingando, cara Encontra a gota Olha aqui Chuveiro tá pingando, mano Cara, acho que vai ser muito mais difícil dormir na cozinha Na cozinha foi tranquilo Gente, o negócio é o seguinte Ó, são dez e pouca Então não adianta Hã? Acho que ela foi me botar a caminhada ali É mesmo Vou lá pegar Então, não vai adiantar Caraca, pingou de novo, velho Caraca, o bagulho de reclamar Olha aqui Tá tudo molhando Tá tudo molhando O chuveiro tá pingando Então, não vai adiantar aqui Eu ficar falando com vocês Cinquenta horas aqui É... Então eu vou voltar daqui Uma, duas horas E vou dar informação E vou dar informação Que você já anda Certo? Cara, ele foi buscar um brinquedo, eu acho Não, ele não viu que você brinquedou Ele tá com ganha pitadinha Bom, já voltamos, gente Gente, desde a última hora que eu filmei com vocês Eu fui na cozinha Comi pão já E a senhorita Paola Tá quase Já está quase dormindo Eu não fiz muito barulho Comendo pão Aí E o Kiko Ele está enlouquecido Sosseguento Sosseguento E o Kiko está enlouquecido Com a galéia pintadinha dele Há horas Ele se esmoca Essa galéia pintadinha hoje Ele tá roendo ela Sem parar, velho E a baladinha Continua ali, ó E... É isso, mano Tô aqui deitado Tá duro O chuveiro tá dando Uma espingada Que de vez em quando Me assusta Ai, chegaram bicho Eu fui dar o celular pra ela Achou que era um bicho Que susto O chuveiro tá dando Uma espingada ali Que de vez em quando Me assusta Na minha perna Ó Cara Tá horrível Porque aqui nessa parte Onde eu tô Nas minhas costas aqui Tem um ralo Então por mais que a gente Tenha secado O ralo é um canto Meio úmido Então E eu tenho um nervosinho De ralo Aí eu dobrei Tá rindo? Aí eu dobrei O travesseiro Nesse cantinho E deixei o ralo ali Sem nada Deixa eu filmar Com a câmera da frente Pra botar o flash Fala Caraca Sai barato Tá aqui Eu vou sair Cantando cavalo Com o ralo Deixa eu filmar aqui Com a câmera da frente Ai pingou de novo Aí botei a câmera Da frente Ó Não sei se dá pra ver Ah claro que não dá pra vê-lo Que idiota Ah dá pra ver sim Tem umas gotinhas ali Ó Aí elas tão pingando em mim Aí olha aqui ó O ralo é aqui Tá ligado Ó Aqui tem um ralo Caraca Muito apertado aqui Não dá pra subir Eita Tirei o lençol todo Ó Aqui tem um ralo Aí a gente forrou Esse lençol aqui Que é velho Que fica meio úmido Ai Paulo levantou Pra beber água Kiko O que você tá achando Dessa loucura Véio Quase caiu Bola de baby doll No banheiro Que eu nunca Esperei de assassino Cadê o Kiko? Tá aqui Perto de bola Kiko Vem cá Fica com o papai Um pouquinho Filho Cara Olha isso Cara Ele tá agitado Olha lá Eita Então gente Aí eu vou ficar Continuar aqui Vendo o vídeo no YouTube A bola já tá sonolenta Então eu vou pegar O fone de ouvido Pra não atrapalhar O áudio do celular Ao dormir E eu volto aí Cara Não tenho o que filmar É passar a noite No banheiro Esse é o vídeo Esse é o desafio Que negocinho? Tá negocinho Do teu lado Amor Acho que é uma barata Eu nunca mais vou cair nessa Barata de plástico Eu nunca mais vou cair nessa Gente Pra quem não sabe Não era pra você ter se assustado Não era Eu vi Nunca Falei que nunca mais Tu viu Não viu Colocar Eu vi ali na câmera E quando você falou isso Eu lembrei do episódio 1 Pra quem é velho No Vida de Casal Que isso? Bati com a perna Deixa eu falar pra vocês Se você pesquisar aí Vida de Casal Episódio 1 O primeiro episódio Do canal Primeiro vídeo Ah Kiko Tá de sacanagem Né velho Que rapo Na minha bochecha Pra quem nunca viu O primeiro episódio Do Vida de Casal É só pesquisar aí no YouTube Vida de Casal Episódio 1 No primeiro episódio Ela me trollou Com essa baratinha De plástico aqui E tem até hoje Em casa Agora eu tento Me trollar de novo É claro que eu não Vou cair nisso Caraca Tu guardou isso Até hoje Eu tenho A baratinha O canal já tem Mais de 3 anos A baratinha É a nossa marca registrada Caraca Episódio 1 A baratinha Bota o flash Espera aí Deixa eu botar o flash Aqui gente Ó A baratinha de plástico Mas dá um nervosinho Não dá Ó Não cair Não cair Toma Dá pro Kiko Pra ver se ele estranha Não Senão ele pode Querer comer E engolir O plástico Acabou Ah Olha o bicho Ninho Olha aqui Uiu Acabou Gente O negócio é o seguinte Então 19 não é 20 Eu vou continuar Vendo o vídeo No celular Aqui Até ele me dando sono Agora eu despertei Paula despertou Aqui com a zoeira É Aí eu vou pegar o fone E conforme for passando A hora aí Eu vou mostrar pra vocês Certo? A gente começou Esse vídeo Nove e pouca Depois Depois Agora são meia noite E cinco Já Então Não Agora é sério Eu vou dormir Porque amanhã Eu trabalho cedo Você demorou Dormei O que? Demorou Dormei Vou ficar vendo o vídeo Aqui E eu vou mostrar Pra vocês Uma hora Duas horas Três horas Caraca Como é que pode? Se você joga Você já entra Eeeeeee Vai Chega aí Que não Galera Já são Uma e trinta E um E eu tô morrendo De vontade de assistir Cara É a palavra De todo mundo Aqui do lado E cara Aqui do lado Eu tô morrendo Eu tô morrendo Eu tô morrendo Eu tô morrendo Eu acho que eu vou lá Noutro banheiro Que aqui em casa Como vocês sabem Tem dois banheiros Você ligando Eu tô dormindo Uma e trinta Não pra mim cobrir Nem nada Porque aqui Não tá fresquinho Vamos lá No outro banheiro Comigo Porque eu não vou fazer xixi Aqui do lado dela Né Não pode acordar Vamos Vamo Ninho Vamo Ninho Vamo Ninho Vamo Ninho Vamo Ninho Seguiu Dormiu mesmo Vamo filho Vamo morrer Vamos morrer Vamos morrer Eita A gente botou o ventilador Aqui na porta Vem filho Vem Vamo lá Vamo lá No outro banheiro Avião A gente mora Bem próximo Do aeroporto Pra você Que a sensor Vai acender Do corredor A cara da pessoa Já Uma e trinta E um Uma e trinta E dois Vou fazer xixi Nesse outro banheiro Aqui Aqui tem dois Que bom Que aqui tem dois banheiros Mas cara Dá um soninho Falei pra vocês Eu acordei cedo Hoje Fui fazer exame De vista Hoje Pinguei vários colírios E tal Deixa eu fazer um xixi Aqui Não vou filmar Vou fazer um xixi Né Pera aí Pronto Alto silêncio Deixa eu mostrar Aqui fora Pra vocês Deixa eu acender A luz aqui Eita ferro Aqui que eu falei Pra vocês Tinha comido misto quente Deixa até aqui em cima Os cachorros Já estão dormindo Os cachorros Aqui do lado Da minha mãe Então Vamos voltar pro quarto Que o desafio É passar a noite Lá no banheiro Já tá batendo soninho E eu não posso dormir Porque se eu dormir Eu vou perder o tempo Entendeu De mostrar pra vocês Duas e pouca Três e pouca Quatro e pouca Então tô tentando Me segurar Pra não dormir Vou voltar lá Vou encostar lá E lá Pra as duas e pouca Três e pouca Eu volto Valeu? Ó o Kiko aqui O Kiko é minha sombra Onde eu vou ele vai Vamos voltar Ninho Pro banheiro? Vamos filho Voltar pro banheiro Vamos lá Mamãe já tá lá dormindo Bora Bora filho Bora Eita filha Esbarrei na cadeira Vocês ouviram esse barulho Aí a luz acendeu Do sensor Calma aqui Vai acordar sua mãe Se liga Como é que tá bonitinho Ali ó Ó E a luz tá pegando Até aqui no teto A luzinha que a gente Botou no banheiro Eita filha Ficou muito maneiro Essa luz Deixa eu voltar Pro meu cantinho Ali Eita Ó Tá apagada mesmo Caraca O lençol tá molhado Aqui velho Tá pingando direto Esse chuveiro Dando uns pinguinhos Cara Bom Quando der Duas e pouca E três horas Sei lá Volto com vocês Valeu? Aí eu me trinta e sei Falou Já volta Vem cá Vem 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 filho Vem cá Deito aqui No travesseiro Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Tchau. Tchau. Tá muito difícil. Eita. Ó o Bruce. Acordei a casa toda. Bati aqui no box do banheiro e os cachorros batiam lá fora. Bruce. Bruce e a Sarah. Vai dormir aí, Dom. Eita, vai que eu acordei. Ixi Maria. Putz, nossa. Todo mundo mais ouve uma tia, velho. Para. Sai, sai, sai. O que foi? 3 e 45. Meu Deus. Meu Deus. Carro desbarrei aqui no... Vocês viram, né? Foi eu. Desbarrei no box. Coelho de cachorro todo. O Bruce deve ter pensado que foi alguma confusão. O Bruce quase não late, gente. Eu só contei ladrão. A Sarah... A Sarah late à toa. Para quem não sabe aqui no quintal... Para. Para quem é novo no canal... Para quem é novo no canal... O que foi? Como eu esbarrei agora no... No box. Deve ter escutado aqui do lado, ó. Isso aqui é a varandinha da minha mãe. Ela sempre deixa a luzinha acesa. Da frente e tal. Eu não gosto de deixar o quintal todo escurão, não. E... Três e quarenta e seis da manhã já, velho. Eu... Tá muito difícil ficar aqui, cara. Nesse duro. Eu já vi tudo. Eu já vi tudo que é vídeo no YouTube. E eu gosto de dormir com a televisão ligada. E depois de um tempo azul... Eu tô com muito sono já. Sei não, Weixo. Agora eu vou capotar. Deita pra eu dormir. Bom, eu vou tentar aqui, virar de lado, botar uma... Pegar uma outra alufada aqui. Eu vou tentar dormir, tá ligado? Amor, se eu dormir... Você filma o dia amanhecendo. Uhum. Você acordar pra trabalhar. Tá? Eu vou ter que te levantar, que eu preciso tomar banho e arrumar. Toma no outro. Não, não. Eu vou... Eu vou te acordar pra você se... Eu aqui no meio da noite. Eu fui pra desistir lá no outro pra não te acordar. Aí tu vai... Vai ser seis horas da manhã. Você vai pra cama. Aí o vídeo já acabou, né? É. A gente vai passar a noite. É verdade. Então é isso, gente. Seis horas da manhã. Seis horas da manhã eu... Sei lá que eu faço. Tô com sede. Vou lá beber uma água. Quando ela vai tentar voltar a dormir. Que ela foi acordada pelo Bruce, pela Sarah, pelo Kiko Latina dentro do banheiro. Que... 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 Uma balada no banheiro. Tô fazendo coisa com coisa com muito sono, né? Bom, até daqui a pouco. Eu acordei assustado, velho. Desde a última hora que eu falei com vocês eu... Eu acordei mesmo o seu estado. Tinha um pesadinho. Quatro e cinquenta e oito. Da manhã. O celular da Paola vai despertar. Seis horas ou cinco e cinco. Eu acordei o seu estado. Mas a gente tá conseguindo cumprir o desafio de passar. Mas... O Paola dormiu rápido. Eu que passei mais perrengue, né? Com esse pinga-pinga desse chuveiro. Com esse na sobra aqui no chão duro. Ah, nem mostrei pra vocês, ó. Eu botei a cama do Kiko aqui. Ele tá lambendo a patinha dele, ó. Sempre assim. Eu acordo. Ele acorda. Esse cachorro é a minha sobra, mano. Ele é muito companheiro. Aí. Falei com ele. Agora ele despertou. Vem cá, filho, vem. Vem cá, vem. Vem, filho, vem. Nossa, velho. Vem cá, pouco sonho. Nossa, que bocijada profunda. Já, pouco sonho. Caraca, velho. Vai dar cinco horas da manhã. O que que eu tô fazendo na minha vida? Bom, gente. Eu vou tentar dormir agora. Já praticamente passou a noite toda. Na verdade, eu já cochilei. Só que eu acordei agora assustado. Porque eu tive pesadelo. Eu aproveitei pra pegar pra filmar pro... Eita. Não é seis horas que eu desperto? É cinco. Olha isso. Será que ela bota cinco horas e acorda seis? Mô. 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 O que eu falar? Despertou aqui. Você bota uma hora antes mesmo disso aí? Uhum. Ah, pra tu ir dormir num... Dez, dez minutos, é isso? Uhum. Uhum. O bicho não tá nem falando. Você é louco. Eu acho que o celular dela desperta a seis horas. Mas desperta a cinco, velho. Eu desperto a seis horas. Ah, desperta a cinco pra você meio que acordar. É isso? Uhum. Uhum. Aí tu vai dando sonha a canaria até seis horas? Uhum. Eu só tô me dando uma espetadinha. Vai dar mais um pouco. Então quando você for levantar pra... Aí você filma. Tá? Eu já tô capotando aqui. Gente, então daqui a pouco a Paula vai levantar pra trabalhar. Tá? E é isso. Tão conseguindo cumprir. Nossa, tô com as costas doendo muito. Vocês não tem noção do quanto minhas costas tá doendo nesse chão aqui duro. E úmido. Pode ser que amanhã eu fique resfriado. Que esse chão aqui tá meio úmido. Enfim, gente. Eu tô falando já coisa com coisa. Valeu. Tamo junto, gente. Beijos e até já. Oi, gente. Já somo. Tô morrendo de sono ainda. Opa. Ó. Seis. E seis da manhã. Eu tô caindo de sono. Porque dormir no banheiro não é fácil. O Luan já tá ali. Não sei se tá indo pra gravar. Ó. Ele não tá ali no coisa. Eu vou levantar agora pra tu poder me arrumar pra trabalhar. Vou filmar pra vocês lá fora amanhecendo. Pera aí. Ó, bonitinho, dormindo. Seis e sete mesmo. Ainda tá com luzinha de balada. Vou desligar agora. Que agora... Tem que levantar a linha pra trabalhar. Vou gravar aqui fora pra vocês verem que não, né? Essa nádio que normalmente o dia... Clareou. Ó. Os cachorros todos dormindo. Hora de acordar mesmo. Hora de trabalhar. Agora eu... Agora eu vou botar o Luan pro... Pra cama dele de verdade. Porque... Hora de... Trabalhar. O bonitinho já correu pra cama... Pra dormir de verdade. Dá bom dia! Bom dia Ninho também Correu pra cama dele É gente, dormi no banheiro Não foi fácil Foi Foi chover pra caramba Sobrevivemos Bem gente, foi isso Agora eu saio Eu preciso muito me arrumar pra trabalhar Porque senão eu vou chegar atrasada Então Espero que vocês tenham gostado E se gostei Deixe seu like, compartilha com seus amigos Nas suas redes sociais Se inscreve no canal E até a próxima Agora a gente vai ver qual o outro lugar Que a gente vai dormir, tá ok? Beijo que eu tenho que correr pra trabalhar Tchau 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 Tchau